Alô você, seja muito bem-vindo ao nosso curso de questões aqui da Vale Concursos. Eu sou o professor Magna Cis, vou trazer para você agora as questões de direito constitucional que eu separei de acordo com o que pode cair no seu concurso. A gente sabe questões de múltipla escolha, tem muita pegadinha. Eu tentei separar aqui algumas pegadinhas e a gente vai falando disso ao longo da nossa aula. Antes de mais nada, se você já conhece o canal da Vale, você já está acostumado com a minha metodologia de questões. Se você não estiver acostumado, eu rapidamente vou te explicar aqui para você não ficar perdido. Falar, o professor deixou tal coisa ou falou demais sobre tal coisa. Eu vou sempre focar para você onde a banca vai tentar te pegar mais. Qual que é o calcanhar de Aquiles daquela questão? A maioria das questões sempre tem ali o interesse da banca em medir o conhecimento do aluno. Eu nem chamo de pegadinha, é um jeito de medir o seu conhecimento. E esse conhecimento, ele é medido de duas formas. Ele é medido com o que você lembra e com o que você consegue interpretar. Então, nem sempre a questão está te buscando 100% de conhecimento. Maioria das vezes, a banca está querendo saber se você consegue interpretar esse tipo de questão. Então, sempre vou te direcionar para aquele tipo de análise mais interpretativo. Porque a parte não interpretativa, a parte de decorar, de saber, de estudar, é com você. O que eu vou te ajudar aqui é a parte interpretativa. É entender a questão para tentar buscar na sua memória aquilo que você lembra de ter estudado. Então, não adianta nada você fazer um curso de questões se você não tiver com a matéria boa na cabeça. O curso de questões serve para você treinar, mas se você não estiver estudando, o curso de questões vai ser meio que inócuo. Vai ser meio que sem validade para você, porque você precisa estudar. O curso de questões é um complemento do seu estudo. É uma forma de você, além de medir o seu conhecimento, colocar aí na sua cabeça sempre coisas mais frescas o tempo todo. Porque a gente estuda e a gente acaba esquecendo, a memória acaba lembrando daquelas partes que são mais importantes para a gente. Então, coloque na sua cabeça aquelas partes que são mais importantes para você. E eu vou pontuar em cada questão. Você vai perceber que tem questões que eu vou demorar mais, tem questões que eu vou falar mais tempo. Então, vem comigo que a gente vai chegar num denominador comum. Beleza? Então, vamos lá. Para você na tela aí. Vale o meu Instagram. Ficou com dúvida nessa ou em outra questão? Quer falar diretamente com o professor sobre aquela questão? Vale no meu Instagram, arroba MagnoAssis44. Nesse Instagram, arroba MagnoAssis44, você fala diretamente comigo. Professor, fiquei com dúvida nessa questão. Professor, não é com dúvida na questão X. A minha dúvida é com relação à matéria tal. Não tem problema de tal, tal. Qualquer coisa que você tiver dúvida, naquilo que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, no que eu não tiver resposta, eu vou atrás para você não ficar com dúvida. O que não pode é chegar muito próximo da prova com essa dúvida na cabeça, né? Fazer uma prova ali com aquela questão que você estava na dúvida e não tirou é muito chato. Então, está com dúvida? Tira a dúvida. Tenta aí sanar todas as suas indagações antes de chegar no dia da prova, que é tarde demais, né? Essas questões foram retiradas de concursos anteriores, com o mesmo estilo que a banca cobra. Então, eu espero que você tenha aí estudado antes para vir fazer essas questões. Se você não estudou, vai servir aqui para você saber onde você está errando. Então, vamos lá. A cerca... E outra coisa. Não vai seguir, assim como na sua prova, as questões não vão seguir a ordem do edital. A nossa aula segue a ordem do edital. Vem cá comigo. A nossa aula segue a ordem do edital. As questões não seguem a ordem do edital. Porque na hora da prova, as questões mesclam do início do edital, do final do edital. Tem questão que pega um assunto mesclado com outro dentro do próprio edital. Pode fazer isso? Pode. Ela não pode pegar questões fora do que ali foi programado, fora da regra do jogo. Agora, dentro da regra do jogo, dentro do que ela programou, ela pode mesclar questões. Mas não de uma matéria com outra, mas de um artigo com outra. Ah, falar de ordem social e ao mesmo tempo cobrar um conhecimento de direitos fundamentais. Isso é muito comum. Então, nas questões aqui, eu busquei justamente não seguir um padrão, não seguir uma ordem da aula normal. Eu segui como se fosse uma prova. Então, se você não estudou a matéria toda, aqui, por exemplo, essa primeira questão, já vai lá no final da matéria. É o que acontece geralmente na prova. Ela não busca as questões aí de uma ordem cronológica digital. Pra você que faz prova de concurso há mais tempo, isso aí é lógico. Eu tô falando que tem gente aí que é a primeira prova que vai fazer. Acerca das disposições da Constituição Federal de 88, assinada alternativa que apresenta os objetivos da ordem social. Quais os objetivos da ordem social? Esse tipo de questão é uma questão copiada e colada. É uma questão, infelizmente, tem banca que gosta de fazer isso. Copiar e colar a questão da mesma forma que tá escrito no artigo. Então, qual é o objetivo da ordem social? Isso não agrega conhecimento nenhum pra sua vida, mas serve pra cair na sua prova. Dignidade da vida humana e solidariedade. Saúde e segurança pública. Bem-estar e justiça social. Proteção da família e do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável e da dignidade da vida humana. Essa questão caiu no concurso anterior. Pegou muito candidato bom desavisado, porque cobra aí a letra... Let... Leteralidade. Não. Letere... A palavra vai sair. A letra fria da lei. Aí pronto, ficou melhor. Letra... Leteralidade da lei. Letra fria da lei. Não cobra interpretação, não cobra nada. Mas, infelizmente, esse tipo de questão favorece mais aquelas pessoas que conseguem decorar em detrimento das pessoas que conseguem entender. Eu sou da lei que a pessoa deve entender mais e decorar menos. Até porque, na vida, aquilo que você precisa decorar, você pode anotar, né? E a interpretação, você não consegue anotar. A interpretação varia muito. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o artigo 193. O artigo 193, vou buscar aqui, vou voltar aqui pra você. O artigo 193 é o artigo que vem inaugurando o capítulo 1, o capítulo 1 da Ordem Social. A Ordem Social que é um finalzinho da Constituição, é o título 8 da Ordem Social, e o capítulo 1 da Ordem Social é só as exposições gerais, é só o artigo 193. Então, pode vir uma questão muito parecida com essa, muito cuidado. O artigo 193 é um artigo muito pequeno e tem chance de cair na sua prova. Então, bisu pra você. Leia e decore o artigo 193. Principalmente, o que é o objetivo e a base do artigo 193. O que é a base e o que é o objetivo. Eles têm feito muito isso, a banca tem feito muito isso. Perguntar o que é a base, perguntar qual que é o objetivo. Então, você tem que saber o que está escrito no artigo 193, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber o que é a base, o que é o fundamento, a base, e o que é o objetivo, aonde quer chegar, onde ela está fundamentada e onde ela quer chegar. Então, vamos ler o artigo 193 pra você responder essa questão juntamente comigo, se você tiver errado ela. Artigo 193. A Ordem Social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, o primado do trabalho poderia estar até aí pra te confundir, porque ela está te pedindo os objetivos. Lembrando que base é uma só e o objetivo é mais de um. Então, quando te pedir a base, a resposta é o primado do trabalho. Quando te pedir o objetivo, bem-estar e justiça social. Então, isso está na letra C. Está na letra C. Então, o número 1, a resposta é a letra C. Está escrito, copiado e colado do artigo 193. Infelizmente, copiado e colado. Então, muito cuidado. É um artigo muito curtinho, depois você dá uma lida no parágrafo único também, mas tem pegado muita gente. Demorei mais tempo nessa, porque a Ordem Social é uma coisa que muita gente que estava estudando para a Polícia Penal, por exemplo, não estudou a Ordem Social toda. Só estudou o inicinho dele e muita gente pode ficar aí confusa na hora de resolver uma questão dessa. Muito simples, mas que exige aí uma atenção maior. Base da Ordem Social, primado do trabalho, objetivo da Ordem Social, bem-estar e justiça sociais. Dois, a respeito das disposições constitucionais sobre segurança pública, analisa as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou fácil. A banca IBFC tem feito muito isso, colocado esse véu F e no final te perguntado qual a resposta. Isso ajuda muito para eles, porque mede mais o conhecimento do candidato e atrapalha muito a vida do candidato. Por quê? Porque quando você tem uma questão de ABCD ou ABCDE e tem uma questão incorreta, por exemplo, você consegue fazer mais um chute. Ou seja, a pessoa não sabe, mas ela sabe o que aquelas duas não são. Aí você consegue fazer mais na eliminação, porque você tem certeza que é só uma que está incorreta. Aí você vê as questões. ABCDE, por exemplo. Uma daquela é incorreta, mas você está vendo duas incorretas. Você sabe que não vai ser que ter uma das duas não está de acordo com o que você está imaginando. Agora, aqui não. Aqui você tem uma proposição, várias proposições. Aqui são três, mas algumas vezes são quatro, cinco. E pode ser que todas estão corretas. Todas estão corretas. Então, é mais difícil para você, candidato, e é mais fácil para a banca medir o conhecimento de quem realmente vai chutar na prova. Esse tipo de questão dificulta muito o chute. Então, preste muita atenção nessa questão de enumere a coluna, complete a coluna e enumere abaixo, VOF, analise as proposições e coloque verdadeiro ou falso. Esse tipo de questão tem um nível de erro muito maior do que o nível de erro das questões de marque a incorreto ou marque a correta, porque justamente você não sabe quantas corretas tem, você não sabe quantas incorretas tem, diferente da outra questão, que pode ser tudo incorreto, que pode ser um incorreto e o resto tudo correto. Aqui não, pode ser todas incorretas, todas corretas, duas, uma. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Treine esse tipo de questão. Trouxe várias aqui dessa forma, que a sua banca tem feito muito isso. Então, vamos analisar as proposições. Em seguida, a gente vai ver o que eu gosto, eu, professor Magna Cis, gosto de fazer o seguinte, eu gosto de analisar sem olhar embaixo as alternativas que eu tenho. Para eu não ser induzido, aí é o erro. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, até que está certinho, vai fazendo isso com o artigo que dá certo na sua cabeça. Estruturado em carreira, certinho. Destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento obsessivo das rodovias federais. Certíssimo. Está copiado e colado o artigo 144 da Constituição, se eu não me engano, no parágrafo segundo. O parágrafo segundo fala da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e o objetivo, a função da PRF na Constituição é o patrulhamento obsessivo das rodovias federais. Aí, uma coisa para você ficar atento quanto à Polícia Federal. Se a banca colocar patrulhamento obsessivo das rodovias, cuidado com isso, se a banca colocar patrulhamento obsessivo das rodovias e não colocar as palavras federais, está incorreto. Rodovias são todas, federais são só aquelas rodovias que pertencem e são mantidas pela União. Então, rodovias federais é competência da PRF. Se falar só rodovias, você marca como incorreto. É muito comum a banca fazer isso. Muito comum a banca tirar aí a palavra federais do final e colocar só rodovias. Eu não quero que você caia nessa pegadinha. Mas aqui está certo, aqui está federais. A segunda proposição aí. As polícias penais, isso aí caiu agora em 2022, polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da Unidade Federativa que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, copiado e colado do artigo 144, parágrafo 5º A. Então, muito cuidado com esse adendo que trouxe a figura das polícias penais para dentro do artigo 144. Não eram, quando chamava agente penitenciário, não era. Agora, as polícias penais aí sim fazem parte dos órgãos de segurança pública instalar, a função dela instalar no artigo 144, parágrafo 5º A. As polícias civis dirigidas pelos delegados de polícia de carreira incumbem ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária. Até aqui está correto. E a apuração de infrações penais, infrações penais militares, aqui é o nosso erro. A polícia civil, a polícia civil, ou seja, as polícias civis, polícias dos estados, polícias judiciárias, polícias investigativas do estado, cada estado tem o seu, inclusive o Distrito Federal, não, não, ó, vem comigo, não apuram infrações penais militares. Ah, mas apurou o militar. Não, não estou falando do crime que o militar cometeu. O militar pode cometer um crime militar e pode cometer um crime comum. Se o militar cometer um crime comum, esse militar vai responder pela polícia civil. obviamente se for um crime estadual, um crime de competência dela. Se for um crime federal, pela polícia federal. Se esse militar cometer um crime militar, a apuração dessa infração de um crime penal, de um crime de infração penal militar, vai ser apurada pela polícia militar. Ou, no caso, se for um militar da União, das Forças Armadas, obviamente pelo órgão competente deles. Se for o exército, o exército, se for aeronáutico, se for a marinha, a marinha. Então, muito cuidado. A polícia civil não apura infrações penais militares. Esse é o erro da nossa questão. Então, a gente tem aqui, ó... Vou colocar a câmera slide aqui, talvez seja melhor. A gente tem aqui, ó... VVF. VVF, letra D. Então, número 2, alternativa D. Beleza? A gente vai andando. Quando for uma questão mais complexa, a gente vai parar e a gente vai discutir. Número 2, letra D. Número 1, letra C. Número 2, letra D de dado, de delta. Número 3, acerca dos direitos e garantias fundamentais. Aí, tá vendo? Eu fui lá no artigo 193, na primeira questão. A questão 2 está fundamentada no artigo 144. E a questão 3 é a questão que mais cai na prova, o assunto que mais cai na prova, que é o artigo 5º da Constituição. Então, mais uma vez, ó... Trouxe proposições. Dentro dessas proposições, a banca te pede pra você marcar o que você acha, o que você julgou dessas proposições. A IBFC faz muito isso, e eu tenho feito muito isso também no que tange aos concursos da IBFC, pra você já ficar aí ligado na sua banca. Porque, às vezes, você faz muito concurso, mas você estuda de uma forma igual para todos, e cada banca tem a sua forma de cobrar. A IBFC gosta muito desse tipo de questão. A Constituição assegura a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei infraconstitucional poderá, portanto, limitar o seu alcance, fixando condições ou requisitos para o pleno exercício da profissão. Você vê que algumas pessoas falam o seguinte, não pode, professor, a banca não pode entrar em interpretação. Então, se ela entrar em interpretação, está errado. Mas você vê que é uma questão um pouco mais complexa, mas ela não entrou em interpretação. Ela somente foi um pouco além do que a letra da lei diz. Um pouco além do que a letra da lei diz. A letra da lei diz até aí, qualificações profissionais que a lei estabelecer. Que é a lei? Qual lei? Uma lei infraconstitucional. Qual lei infraconstitucional? Qualquer lei. Então, a lei infraconstitucional poderá, portanto, limitar o alcance, sim, fixando condições e requisitos para o pleno exercício da profissão. Vem cá comigo. Algumas profissões vai ter, sim, regulamentação. Mas quem vai regulamentar isso é uma lei infraconstitucional. Exemplo. Para ser médico, você tem que ser formado em medicina e tem que ter inscrição no Conselho Regional de Medicina. O seu CRM. Odontologia é a mesma coisa. Para você ser um advogado, você tem que ser formado em bacharel em Direito e passar no exame da ordem. Existe uma lei dizendo isso. Então, as qualificações mínimas, uma lei pode estabelecer. A letra, a proposição 1, está correta. A proposição 2 aí para você. É segurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ele trouxe o artigo e veio a interpretação logo depois do artigo, sem entrar aí no mérito de doutrina, de jurisprudência, que pode cair dessa forma no seu concurso. Caiu no concurso passado, se eu não me engano, de 2022, copiei e colei aqui para você, para a gente estudar junto ele, para a gente discutir essa questão. Trata-se do direito de informar e ser informado, explicitando o direito constitucional à liberdade de informação. Exatamente. Ele trouxe o artigo, copiado e colado, interpretou logo o seguinte, repetindo o artigo com outras palavras. Facinho. Muita gente errou, muita gente discutiu, falou que essa questão estava errada, porque aí você está falando de acesso à informação, e muita gente confundiu o acesso à informação de informar e ser informado. Mas, ao mesmo tempo que eu trago um acesso à informação, eu trago um direito e um dever. O dever da autoridade, do Estado, da pessoa passar essa informação e a outra de receber. Quando eu crio um direito, eu acabo criando um dever também. Então, muita gente questionou esse direito de informar e ser informado. Ah, por que não está escrito dever de informar? Porque isso varia muito de como a pessoa interpreta a Constituição. mas está corretíssimo. Muito cuidado. Não casse pelo em ovos. Não tente colocar na boca da banca coisa que ela não disse. Então, se a banca cobrou desse jeito e marcou como correto, já vai atentando para o tipo de coisa que a banca tem cobrado nos outros concursos que caiu em 2022. É uma nova forma de cobrar aí a letra da lei fria e seca, mas de uma forma um pouco mais complexa e interpretativa. A locomoção do território nacional em termos de paz é livre, podendo qualquer pessoa nos termos da lei dele entrar, permanecer, ou dele sair com seus bens. Muito cuidado com esse três. Porque se tiver locomoção no território nacional é livre e não falar que é em tempo de paz, você vai marcar como incorreta. Essa locomoção no território nacional só é livre em tempo de paz. Se for em tempo. Se for em tempo de guerra, um tempo de exceção, essa locomoção no território nacional pode ser cerceada. Então, muito cuidado com isso. Essa liberdade de locomoção ela tem aí uma exceção. Qual é a exceção? Tempo de paz. Tem que ser em tempo de paz. Se não for em tempo de paz, vai entrar no estado. A regra é pode, desde que esteja em tempo de paz. Qual é a exceção? O estado de exceção. Pode ser o estado de cítio, pode ser o estado de defesa, pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra. Então, quando a gente fala em tempo de paz, o contrário de tempo de paz necessariamente não é tempo de guerra. É um tempo de exceção. Por exemplo, uma pandemia pode ser um tempo que não esteja um tempo de paz. Então, muito cuidado com isso. O que eu quero que você entenda é pode entrar e sair do território nacional, você não pode ser exceado. Obviamente, se você estiver aí com seus direitos todos indícios, se você estiver respondendo um crime, pode ser exceado, sim. Mas, normalmente, não pode, desde que seja tempo de paz. Se tirar essa palavra tempo de paz está incorreto. A banca tem feito muito isso. Eu não quero que você caia nessa pegadinha. Então, vai aí. Só o slide para você. Então, a gente tem a 1 correta, a 2 correta, a 3 correta. Então, todas estão corretas. A questão número 3, é a letra A. Tranquilinho, tranquilinho para você. Não errei esse tipo de questão, mas eu sempre vou trazer para você aqui o pulo do gado para você não errar a questão. Entendeu como é que é o meu modo de trabalhar? Vamos, então, todo aí, artigo 5º. se você quiser anotar, deixe o artigo 5º, o inciso 13, 14 e 15, copiado e colado. É claro que tem a parte um pouco mais extensa, interpretativa, na frente deles, o que não invalidou. Artigo 5º da Constituição. Anote esses incisos para você estudar depois. 13, 14 e 15. O 4. No que se refere, a mesma coisa, mesma coisa, colocou para você as proposições e mandou você julgar as proposições logo em seguida. A função social da propriedade é prevista expressamente na Constituição Federal de 88. Exatamente. Lá na Constituição está escrito assim, a propriedade atenderá a sua função social. Ou seja, você tem o direito de propriedade, mas você tem que destinar ela para a sua função social. Ou seja, você tem um lote e não está usando ele. O Estado pode desapropriar esse lote, pode cobrar mais imposto sobre ele, porque ele não está cumprindo a função social. Está previsto no artigo 5º da Constituição. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Muito cuidado com essa palavra em dinheiro. Tem muita banca, tem muita banca que troca essa palavra em dinheiro e coloca títulos da dívida pública. Carta precatória não é quando alguém vai ser indenizado por desapropriação. o que é desapropriar? Tirar da sua propriedade por interesse público, necessidade, pode desapropriar? Pode, mas tem que pagar em dinheiro e tem que pagar antes, prévia e justa. Prévia e justa, tem que pagar antes. Muito cuidado. Se a banca trocar o em dinheiro por carta precatória ou qualquer outra coisa, você marca como incorreta. Aqui está correto. no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário de organização ou anterior, mesmo que não haja dano, tendo em vista que houve utilização da sua propriedade. Isso está incorreta. Essa utilização, diferente da desapropriação, essa utilização é momentânea. O Estado vai usar dessa propriedade, pode ser uma propriedade um imóvel, pode ser uma propriedade imóvel. Se, naquele tempo que ela estiver usando, não houver dano nenhum, vai devolver para o seu proprietário. se for um imóvel, vai desocupar o imóvel e ele não vai ter indenização nenhuma. Houve dano? Aí sim tem indenização. Esse uso da propriedade por tempo rápido, momentâneo, em caso de eminente perigo público, ele só vai gerar indenização para o proprietário se houver dano. E essa indenização é ulterior, ou seja, é depois. Se ela só houve dano, paga. Não houve dano, não paga. Aqui está incorreto porque fala que é de qualquer forma. Então a gente tem uma verdadeira, outra verdadeira e outra falsa. Então, para você aí, letra, D. Então, quatro, letra D. Vamos sem mais delongas, essa é fácil. A cinco. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição de 88, analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Mais uma vez, não é coincidência eu trazer dessa forma. A banca tem feito muito dessa forma. São todas questões recentes dessa banca. O direito à vida previsto de forma genérica no artigo 5º caput abrange tanto o direito de não ser morto ou o direito de continuar vivo como também o direito a ter uma vida digna. Então, não, não é interpretação, não é doutrina, não é, não é, de forma, nenhuma, uma jurisprudência, mas é uma forma de você, é interpretação, Eu falei que não é, é interpretação, é uma forma de interpretar o artigo 5º. e lá no seu edital lá embaixo está a referência bibliográfica, justamente tem um autor que fala dessa forma. O direito à vida não é o direito somente de não ser morto, é o direito de ter uma vida digna. Então, está correto isso aí. Não é letra de lei, mas é uma interpretação que dá para você fazer sim. Em decorrência, se você for por eliminação, tem gente que gosta de olhar lá embaixo, se essa fosse incorreta, você teria a C e a E. Então, tem mais corretas, né? Então, se você gosta de fazer essa analogia, a letra A, a primeira proposição tem mais chance de estar correta. Em decorrência do direito à vida, é proibido, qualquer hipótese, a pena de morte. A gente sabe que pena de morte existe no Brasil. A pena de morte é uma pena proibida em via de regra. Ou seja, em regra, não existe pena de morte no Brasil, porque a pena de morte no Brasil só pode ser executada em caso de guerra declarada. Então, a pergunta é, se a pergunta for existe pena de morte no Brasil, você vai falar que sim, existe. Agora, via de regra, existe pena de morte no Brasil? Não. A pena de morte no Brasil é uma via de exceção. Qual é essa exceção? Guerra declarada. Então, mas falar que não existe pena de morte em qualquer hipótese está incorreta, por isso que a 2, a segunda proposição está incorreta. Então, a gente tem um V e um F, já dá pra delinear aí mais ou menos onde que a gente dá pra chegar. O que que tem um V e um F aí? Só aí já desenha a questão. Deixa eu ver. Só aí já desenha a questão. Então, vamos ver se está certa essa analogia. Não é possível a interrupção terapêutica em gestação do feto anencefalo em observância do direito à vida. Isso é um julgado, um julgado do STF que tem cobrado em letras de lei, tem cobrado. Infelizmente, como já é uma questão bem pacificada, tem cobrado esse conhecimento dos candidatos. Eu trouxe pra você que pode cair pra você de novo. Fala que não é possível interromper uma gestação de um feto que não tenha cérebro, ou seja, anencefalo. E o STF já bateu uma tela que não pode a mãe continuar com essa gestação, continuar com a gestação de uma criança que não tem chance de sobrevivência e martirizar a mãe. Então, o STF já disse que pode. Eu vou até trazer esse julgado. Eu acho que tem ele aqui. E pode sim. Então, aí falam que não pode. Mas vamos por analogia. Se você soubesse a 1 e a 2, você seria um V e um F. A não seria, a C não seria, a D não seria e a E não seria. Mesmo que você não soubesse a proposição 3, que é a que exige um pouco mais de conhecimento, você consegue sim responder a questão que a nossa questão é a letra B. Então, número 5, letra B. Mesmo que você não soubesse, mesmo que você não soubesse essa proposição 3, que eu estou falando, que se você estiver na dúvida quanto a uma, aí você vai lá embaixo e olha, peraí, essa que eu estou dúvida, e essa que eu tenho certeza, vai nessa que você tem certeza, que às vezes a resposta nem precisa da outra. Se você tiver certeza que a primeira é V e a segunda é F, a terceira só pode ser F, porque só tem essa opção de V e F na primeira e na segunda na alternativa B de bala. A Constituição Federal de 88 traz disposições sobre a família, sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta, isso está lá, isso está na parte da ordem social. Quando tratar de ordem social, eu quero que você, eu quero que você dê uma lida nas partes mais importantes, mas tem que saber tudo. o Estado assegura assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. O casamento religioso não pode possuir efeito civil em razão da laicidade do Estado. Aí o candidato fala, meu Deus, o que é laicidade do Estado? Laicidade, quando você, eu ensino muitos meus alunos dessa forma para tentar ajudá-los. quando você bater o olho numa questão da prova, acontece muito no texto, de redação, de redação, numa questão você entra numa vibe de falar assim, eu não sei isso. Você tem que pensar o seguinte, eu não sei a palavra, mas eu sei uma palavra que tem o mesmo radical, ou seja, a mesma raiz, parece a mesma coisa. Laicidade parece laico. O que é laico? Aquele Estado que não tem uma religião definida, não é um Estado ateu. Estado ateu é uma coisa, Estado laico é outra. Estado ateu é aquele que não acredita em Deus. O Estado teocrático é aquele que a religião tem que ser aquela que o Estado impor. Um Estado laico é um Estado como o Brasil, o Estado que eu falo com letra maiúscula, ou seja, não tem uma religião definida. O Brasil é um Estado laico, laico é que não tem uma religião definida. Então, o Brasil é um Estado laico? Sim. A laicidade do Estado, ou seja, o Estado laico. O casamento religioso com efeito civil fere esse Estado laico? Não. Existe a possibilidade de casamento religioso com efeito civil. Quem já casou isso sabe que às vezes a pessoa casa somente no religioso e é se essa pessoa que está fazendo casamento religioso tiver aí aquela habilitação para fazer um casamento no religioso, com efeito civil ele pode fazer. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, a nossa incorreta é a letra B. Por esse motivo, a letra C, D e E estão corretas. O casamento civil é gratuito, a celebração não pode cobrar, assim como o registro de nascimento, para efeito da proteção do Estado. Eu vi uma questão, só um adendo aqui, que trouxe assim, o casamento religioso é gratuito a celebração. Aí, a Constituição não entra nesse mérito, se o pastor, se o padre, se a pessoa que vai fazer o casamento pode cobrar. Ela fala do casamento civil, ou seja, aquele que vale na lei ali, no papel, esse é gratuito a sua celebração. A letra D, para o efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua convenção em casamento. Certinho, a união estável tem os mesmos direitos do casamento, mas o Estado vai querer sempre que acontece o casamento, que ele tem uma formalidade mais fácil depois de rever direitos, mas a união estável tem o mesmo valor. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Certinho, beleza? Então, 6, letra B, está te pedindo a incorreta. Toda vez que te pedir a incorreta, muito cuidado com isso. Aí está, esse é o artigo 226, a família tem como base especial a proteção do Estado, a letra A está correta, está no 226, a letra B está incorreta, que no 226, parágrafo 2, está falando que o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, ou seja, qual a lei? A lei que fala que se a pessoa tiver habilitação para fazer o casamento religioso civil, ela pode fazer os dois. O civil precisa de uma habilitação do Estado, o religioso a habilitação do Deus ou daquele ser que ele acredita, obviamente. O casamento civil é gratuito para a sua celebração, está no 226, parágrafo 1º, e no parágrafo 3º está copiado e colado a letra E, a literalidade do capítulo do artigo 226 também. Beleza? Esse é mais fácil, porque cobra a literalidade da lei. Sobre as exposições constitucionais sobre a Seguridade Social, analise as afirmativas abaixo. A Seguridade Social, vou colocar maior para você, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios e das contribuições sociais elencadas na Constituição Federal. Muito cuidado com esse tipo de questão, porque a Seguridade Social é confundida muito, muito com Previdência Privada, muito cuidado para você não confundir Seguridade Social com Previdência Privada, ou Previdência Social com Previdência Privada. Muito cuidado para não confundir as duas coisas. Então, sete continuando, sete continuando, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Muito cuidado, letra de lei, letra de lei, copiado e colado, caiu aqui numa questão, numa prova de 2022, também da área de Segurança Pública. Um dos objetivos da Seguridade Social é universalidade da cobertura e do atendimento, ou seja, ele é universal, cobre várias coisas. Previdência Social, Previdência Privada cobre a Previdência, uma de forma social, ou seja, vale para todas as pessoas no regime de Previdência Social e a Previdência Privada somente para aquelas pessoas que vão pagar. Então, Previdência Social é uma coisa, Seguridade Social é muito maior nos seus termos. Estão corretas as afirmativas, letra A, letra A, todas estão corretas. Deixa eu ver se eu trouxe para você aqui os artigos. Está aí, o A1 está correta porque está escrito no artigo 195, está copiado e colado, não vou entrar muito nesse meio. A2 está correta porque está no 195 para o primeiro e a Proposição 3 está no artigo 194. Beleza? No artigo 194 você pega aí o inciso 1, universalidade da cobertura e do atendimento. A resposta dessa questão 7 está no artigo 195. Se você errou, ficou na dúvida, volta em ordem social, volta no artigo 195 ou 194 em diante e dê uma lida. Do 194 a 195 trata justamente da Seguridade Social. Muita gente negligencia e acaba errando uma questão muito fácil. A cerca das disposições da Constituição Federal de 88. Assinale a alternativa que apresenta a base da ordem social. Você lembra que eu te falei que cuidado com isso, que o artigo 193 tem caído muito nos concursos. É um artigo desse tamanzinho mas que pega muita gente desavisada. Eles tentam confundir você entre a base e os objetivos. O fundamento e os objetivos. Qual que é a base? Onde ele está baseado? Qual que é o fundamento? É uma pergunta. Quais são os objetivos? Na questão 1, se você está vendo essa aula gravada, obviamente, se você ficou na dor, volta na questão 1 e olha o tipo que ela te cobra e olha o tipo que está te cobrando aqui. Lá cobra a, lá cobra o quê? O objetivo, ou seja, onde quer chegar. Uma coisa é a base, outra coisa é o objetivo. Então vamos lá. O que é que está escrito no artigo 193 ali para você? A ordem social tem como base tal, tal e como objetivo tal, tal e tal, tal. Então dois objetivos e uma base. Qual que é a base? A base é primado do trabalho. Deixa eu ver se eu trouxe para você. Está escrito aí o artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. e a justiça sociais. Porque o social está no plural obviamente porque o bem-estar está junto com ele. Então artigo 193 tem caído muito. Cuidado quando te pede a base e cuidado quando te pede o objetivo. Base primado do trabalho. Tem gente que fala base PT aí inventa o mnemônico se você gostar de mnemônico vai aí cria um mnemônico por aí. Se eu não gosto de passar o mnemônico às vezes se eu passo o mnemônico na aula o candidato aí o aluno já tem o mnemônico e fala professor agora você me confundiu todo. Então não vou passar mnemônico se você quiser você fala PT base é PT e faz de outra forma. Outro dia eu falei base PT o cara já falou ah você é esquerdista não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não esqueça não esqueça artigo 193 tem que estar na ponta da sua língua na hora da prova vai fazer muita diferença a banca vai te cobrar uma questão de artigo 193 em diante a nota que eu estou te falando. No que tange as disposições constitucionais sobre nacionalidade a gente vai agora no artigo 12 fomos lá no 193 voltamos no 12 artigo questões sobre nacionalidade não pode errar são questões fáceis que exigem interpretação fria mas que você consegue aí dar um embolo na sua cabeça se você não entender essa questão. A gente está falando de perda de nacionalidade a perda da nacionalidade às vezes o candidato aí estuda muito sobre brasileiro nato e naturalizado o artigo o paráfio terceiro que trata sobre os cargos privativos de brasileiro nato e esquece do paráfio quarto o paráfio quarto trata da perda da nacionalidade fala isso muito na minha aula muita gente não sabe nem o que significa isso e eu não quero que você saia com essa dúvida da nossa aula então vamos lá brasileiro que não exercer a capacidade eleitoral ativa por 15 anos consecutivos não votou por 15 anos perde a nacionalidade brasileira? não ele vai pagar a multa ele pode ser privado de alguns direitos mas não perde brasileiro que adquirir outra nacionalidade em caso de imposição de neutralização pelo nome estrangeiro ou brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para exercício dos direitos civis essa B é exceção do artigo 12 paráfio quarto a regra é adquiriu outra nacionalidade perde a brasileira com duas exceções a primeira exceção a primeira exceção é a exceção daquela pessoa que adquire uma nacionalidade originária exemplo netos de italianos netos de italianos adquirem uma nacionalidade italiana sem perder a brasileira que a naturalização dele é por via de sangue o avô dele já tinha o sangue do avô então ele não perde a brasileira aquele que escolheu a naturalização em outro país ele perde a brasileira e a letra B é uma das exceções ele adquiriu porque para jogar naquele time ele deveria adquirir foi imposto para ele esse também não perde então a letra B trata de uma exceção e eles não estão pedindo a exceção estão pedindo a regra a regra está na alternativa que é você vai bater o olho você vai lembrar que eu falei isso muito na minha aula se você é aluno há mais tempo da Vale você sabe que eu dei o pulo do gado nessa questão brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude da atividade nociva ao interesse nacional lembrando que essa perda de nacionalidade da letra C é uma perda de nacionalidade que vale somente para o brasileiro naturalizado um brasileiro nato que praticar atividade nociva ao interesse nacional ele vai ser preso julgado quando é nada aqui no Brasil ele não vai perder a sua naturalização então quando a gente fala cancelada a sua naturalização só vale para o naturalizado eu vi uma questão que trata que brasileiro que tiver que cometer uma atividade nociva vai perder a sua naturalização e tratando de um brasileiro nato isso não é verdade essa perda de nacionalidade no caso só vale para o naturalizado existe possibilidade do nato perder a sua naturalização a sua nacionalidade brasileira existe será de criar outra nacionalidade com as duas exceções que eu disse mas nesse caso nesse caso da C somente o naturalizado pode perder mas o nato também pode perder em outros casos que está lá no paráquo brasileiro quer adquirir outra nacionalidade caso haja reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira isso aqui também é outra exceção esse brasileiro neto de italiano também não perde essa é uma exceção não é a regra a nossa resposta é C brasileiro que não exercer a capacidade eleitoral passiva por 10 anos consecutivos muita gente falou meu Deus é 10 ou 15 e a resposta não era nenhum dos dois era a letra C se você estuda aqui na Vale você não errou essa questão vou fazer dois blocos de 10 questões provavelmente as próximas vão ser mais rápidas são questões mais curtas mas a gente vai fechar essa com a questão número 10 no que se refere as exposições constitucionais sobre partidos políticos analise as alternativas abaixo mais uma vez vai analisar e vai escolher lá embaixo os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão entre participação de mulheres de acordo com os interesses intrapartidários isso aí do fundão muito cuidado que tem caído muita questão ano eleitoral sempre cai muito sobre direitos políticos e partidos políticos é vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar os partidos políticos após adquirirem nacionalidade jurídica na forma da lei civil registrarão seus estatutos no TSE muito cuidado que tem banca que tem colocado no lugar do TSE TRE partido político tem que ter caráter nacional para ter caráter nacional ele tem que registrar o registro civil como se fosse uma empresa e depois fazer o seu registro do estatuto no TSE então a gente tem a letra A como todas estão corretas e é o nosso gabarito letra A todas estão corretas está lá no artigo se eu não me engano 14, 15, 17 da Constituição salvo aqui deixa eu ver se eu trouxe para a gente não trouxe mas o artigo 17 da Constituição vem trazendo aí vou até conferir aqui para não pecar com você o artigo 17 da Constituição é isso mesmo 17 da Constituição muito cuidado com o partido político artigo 17 tem caído muito na prova principalmente no ano de eleição beleza? a gente vai ficando por aqui nessa aula 1 vou só beber uma água aqui ir no banheiro e a gente vai continuar na aula 2 na questão 11 em diante se você ficou na dúvida arroba magnacis44 um abraço até a nossa próxima aula beleza? tchau 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 tchau